Fala pessoal, professor Jonatas Fernandes aqui do Violino Power e eu vou responder os comentários aqui do YouTube dos vídeos dos últimos 60 dias. O que aconteceu? Faz mais de um semestre que eu não respondo nenhum comentário. Então vamos voltar lá do início, né? Faz seis meses eu estava produzindo mais conteúdo para o Instagram, postando bastante Reels, movimentando mais lá a página. Eu só compartilhava aqui também no YouTube dos shorts, né? Então estava bem baixa a visualização, estava começando a pegar ali os inscritos para bater a meta dos meus inscritos, então estava mais tranquilo. E eu vi um comentário, teve um comentário em um dos vídeos dos meus alunos que eu não gostei. Então eu fui lá, exclui o comentário e desativei para o comentário em direto. Então os comentários iriam passar para uma análise, eu iria aprovar os comentários para assim aparecer o comentário no vídeo, né? Para o pessoal poder ler os comentários. Só que nisso eu estava mais focado no Instagram e acabou passando, né? Não estava tendo muitos comentários, eu acabei deixando rolar. Eu posto bastantes vídeos dos meus alunos. Vídeos curtos, os melhores momentos ali do recital ou até trecho de aula, de eventos, apresentações. Eu acho legal isso, eu tenho um grupo dos meus alunos no WhatsApp e quase todos os dias, né? Eu posto algum vídeo deles, né? Mando lá no grupo, né? Um, né? Parabenizo o outro. Eu acho legal de movimentar a classe, manter a classe animada, um assistindo a evolução do outro. Então é uma coisa que eu sempre fiz, sempre vou fazer. Os novos alunos já sabem que eu faço isso também. Lógico que tem a aprovação dos pais, né? Se é algum pai ali ou aluno que não, né? E não queria que eu não poste os vídeos. Eu não vou postar, né? Mas os meus alunos até agora têm sido bem tranquilos. E aí aconteceu que eu desativei então os comentários. E passou, eu não estava movimentando muito o YouTube, né? E dos meses para cá eu comecei a motivar mais. Então chegamos lá nos mil inscritos e eu precisava de horas de visualização. Meu intuito também é monetizar aqui o canal. E aí eu comecei a postar mais vídeos longos. E eu estava vendo que não estava tendo comentários. E eu nem lembrei disso que eu tinha desativado, né? Para análise. E foi passando, foi passando. E nas duas análises, né? Toda semana tem análise aqui do YouTube, como os parâmetros, os números. E principalmente na última análise agora de final de semana, eu vi lá que tinha um monte de comentário. Eu falei assim, ué, cara, que parece, né? Que é a quantidade de compartilhamentos, de curtidas. Tinha uns comentários. Eu falei assim, cadê esses comentários? Que eu não li. Aí eu, né? Ué, mas o que que está acontecendo? E aí eu fui ver, né? Passando ali. Mexendo, né? Pulsando aqui no YouTube. Eu achei que estavam todos os comentários. Desde seis meses atrás, onde que eu fiz essa modificação, todos estavam para análise. Então, por isso que eu não estava vendo os comentários, nem estavam sendo publicados. Aqui pelo... Eu vou dar uma pesquisada ainda para ver se é isso mesmo. Mas, pelo que eu li, nos últimos 60 dias, os comentários ficam salvos para análise. Hoje eu fui lá, já aprovei todos os comentários, já respondi. Passei umas três horas do dia hoje respondendo os comentários, um por um, né? Com bastante carinho. E... Então, nos últimos dois meses, né? Eu tenho salvo ainda. Do... Como faz seis meses, estão os... Os quatro primeiros meses lá, quando eu desativei, não tem. Então, perdi todos os comentários. Se alguém fez algum comentário, querendo tirar alguma dúvida, procurando por aulas, por cursos, manda mensagem de novo, tá? No meu Instagram. Ou comente aqui em algum vídeo do YouTube, que agora sim eu vou, né? Vou ficar mais atento com isso. Ou me chama lá no directo do Instagram. Ou meu WhatsApp também. Tem uns links aí da vida que vocês vão encontrar, tá bom? Então, é isso. E hoje eu vim aqui, eu respondi um por um. Mas, alguns comentários aqui eu precisava explanar um pouco mais, né? Trazer mais detalhes, né? Como professor, né? As pessoas fazem alguma pergunta e eu não consigo dar uma resposta tão curta assim, direta. Ah, não, eu tenho que explicar com mais detalhes. Então, vamos juntos ler esses comentários, né? Explicando também com mais detalhes, tá? Antes disso, dessa longa introdução, não se inscreva no nosso canal. Assisti o vídeo também. Tem três ou quatro séries. Acho que são quatro séries, na verdade, que estão rodando, tá? Hoje começou uma série aí. Então, a série Suzuki, volume 1 ou 10. São os 10 livros do Mato Suzuki. Cada vídeo, então, cada dia vai ser uma música. Então, dando dica, né? Os pontos principais de cada música do Mato Suzuki pra violino. E no final do vídeo, eu toco a música. Já é um projeto que faz tempo que eu tô querendo tocar a música completa. Então, teremos isso. Tem essa série, né? Começou hoje, né? Com o vídeo de introdução. Amanhã já tem a primeira música. Já está gravado. Já subi, inclusive, aqui no YouTube. Tem mais uma série aí com as músicas... Os hinos da harpa cristã. Então, eu vou gravar todos os hinos da harpa cristã. Tô gravando em dueto. A ideia é fazer também alguns collabs. Chamar alguns alunos, alguns amigos também pra tocar junto comigo. Então, tem essa série também rodando. Tem os vídeos dos meus alunos de recital, de apresentação, que eu sempre posto. Também tem dica power. Então, são trechinhos. Ou durante as minhas aulas, coloco o celular ali e gravo algum trecho de aula. Ou dos cursos também que eu tenho pra professores. Às vezes, eu tiro alguns recortes ali e compartilho com vocês. Então, tem essas quatro séries aí rodando. Eu vou ativar também. Na verdade, esse seria o primeiro vídeo aí do Violino Power Responde. Onde eu tiro a dúvida de vocês também. Um vídeo mais completo aí, com bastante perguntas. Então, é isso. São essas séries que estão rolando aqui no YouTube. Fique por dentro. Qualquer dúvida, também entre em contato. Mande a sua dúvida. E agora sim, eu vou responder todos os comentários. Então, vamos lá. O último comentário, né? Vamos, né? Dos comentários mais recentes até os últimos comentários. Então, mandaram aqui. Me ensina. Ensino. O nome aqui do... Do... Não tem o nome aqui da pessoa. Mas ensino sim, tá? Forma de entrar em contato. Bastante pessoas me mandaram. Me ensina, quero fazer aula, também quero aprender. É sempre, gente. Eu ofereço aula experimental para todos os alunos. Vai de professor para professor. Tem professor aí que não gosta. Não dá aula experimental. Ou se dá aula experimental, o aluno precisa pagar. Eu não tenho problema com isso. Eu até prefiro dar aula experimental para o aluno. Lógico que é uma forma do aluno me conhecer. Mas é uma forma também de... Eu conhecer o aluno. Será que eu realmente vou querer esse aluno? Porque se chegar um aluno... Eu sempre pergunto na primeira aula, né? Quais são os seus objetivos? O que você quer com o violino? Então, se chegar um aluno aqui, para começar do zero. E chegar para mim... Ah, em um ano eu quero aprender o conserto de Tchaikovsky. Eu vou falar assim... Olha... Prazer. Mas eu não sou esse professor. Então, eu gosto da primeira aula, de conhecer o aluno. Ver ali como que é. Conhecer os familiares também. Passar informações com calma. Para ter esse planejamento. Então, para entrar em contato, aqui no perfil do canal, aqui do YouTube, tem dois links, tá? Um que é um site com vários links, tá? Dos cursos. Tem meu WhatsApp também. De aulas. Mais informações. Tem o meu e-book, né? Então, tem esse link. E também tem um segundo link, que é direto do meu WhatsApp. Então, você pode entrar em contato direto do meu WhatsApp. Marcar uma aula experimental online ou presencial. Tem alunos que fazem aulas online no Brasil inteiro. Também alunos, né? A maioria da classe acaba vindo presencial, mas também tem alunos online, tá? Marca uma aula experimental, né? Ver como funciona. Passa mais informações, né? Quem sabe você entra aqui, né? Vem fazer parte do time do Violino Power. Isso para alunos, né? De violino e também viola clássica, né? E tem os cursos para professores, né? Então, tem alguns cursos aí para professores também. Suzuki 1, Suzuki 2, Suzuki 3. Bom, tem alguns cursos, né? Se vocês entrando lá no site com todos os links, vocês vão ver todos os cursos, tudo que tem lá também para professores de violino. Vamos seguir aqui. Próximo comentário. Eu estou fazendo aula de violino na escola. Filomenal. Show isso aí. Tem bastante gente mandando aqui. Ah, estou começando a fazer aula, né? Professor, isso aqui é boa. Professor, como trocar a crina do cavalete? Ah, opa, calma aí. Como trocar a crina do cavalo da vara de violino? Se o Williams mandou... William, Williams, tem um S aqui. Mandou essa pergunta. O meu comentário, né? O que eu respondi aqui para o William. Tem um profissional que vai, que faz esse trabalho, tá? Archer Thier, né? Ou também se procurar por Luthier de violino, né? É um profissional que vai... O Archer Thier que mexe mais com o arco, né? Então, é mais especializado nisso. Mas o Luthier também faz, também troca a crina de arco, né? A maioria dos Luthiers, pelo menos, que eu conheço. Então, entra em contato com o Luthier e aí ele vai fazer essa troca, essa manutenção do arco, tá bom? Então, um profissional. Se precisar de alguma indicação, tá? São Paulo, né? Eu tenho Luthiers lá que eu conheço, de confiança. Também aqui da minha cidade, né? Interior de Campinas, né? Eu moro em Magimirim. Então, se também precisar, entra em contato. Nessas mesmas formas. Ou mande aqui nos comentários. Ou no meu Instagram. Ou no meu WhatsApp. Então, pergunta, né? Se for dessas regiões, se eu conheço, eu posso indicar. Ou se não, se for de uma outra região também do Brasil, eu posso indicar amigos, professores que moram nessa região. E também possam indicar bons Luthiers, tá bom? É importante o Luthier, assim, né? Eu tenho o Luthier, né? O Luthier que eu mais trabalho. Já faz anos, né? Que eu trabalho com ele. Inclusive, hoje chegaram aqui várias espumas também. Que ele manda pra mim. Pra espumas, pra violino. Então, é um Luthier que eu gosto, né? Confio. Então, eu sempre indico os Luthiers da minha confiança pros meus alunos. Então, se precisar de indicação, manda mensagem. Tá? Dependendo da região aí. Pode também, né? Ajudar vocês. Vamos lá. O William também mandou aqui. Num outro vídeo, né? Professor, eu chorei de emoção quando tocaste o... Sim, entre aspas, cinco anos. Quero me aprofundar mais nesse instrumento. O vídeo que viralizou bastante foi o vídeo de vibrato. Só explicar esse vídeo, tá? Algumas pessoas não entenderam também. Eu quis mostrar a evolução do vibrato dentro do repertório pra violino. Então, desde a primeira música... Na verdade, quando tá começando, né? Os primeiros exercícios a gente não faz direto na música, né? Então, eu coloquei lá, né? Primeiro dia aprendendo vibrato, né? Com o vibrato. Aquele... Tudo travado, com muita dificuldade. O primeiro movimento vai ser assim. Né? Lógico. Pode ser que o primeiro dia você já saia com o vibrato já relaxado. Mas a primeira vez que você for fazer vibrato, a maioria... Isso, lógico, é uma média, né? A maioria vai fazer aquele vibrato mais travado. Então, o professor vai estar ali na primeira aula pra ajudar. Pra já tentar solucionar esse problema já na primeira aula. Depois tem, eu acho que com... Um mês, né? Aí onde eu toco já a primeira música que eu ensino vibrato. Que é o coro de Judas Macabeus. Algumas pessoas também perguntaram. Falaram, ah, essa música aparece com outro tema. Enfim. Né? Então, a primeira música do Suzuki, volume 2, que eu ensino vibrato. Antes disso, eu não ensino. Eu preciso que essa mão, né? Que o aluno esteja bem construída, né? Os dedos acertando, né? Bonitinho na fitinha, né? No volume 3, final do 2, que eu vou tirar a fitinha do violino dos alunos. Então, a partir do Suzuki, volume 2, que eu ensino o vibrato. Não ensino antes, tá bom? Vai de professor também pra professor. Tem professor que ensina até depois. Tem professor que ensina antes. E tudo bem, tá? Cada professor tem a sua estratégia, a sua metodologia, né? As suas prioridades. Então, aí eu toquei essa primeira música, onde eu ensino vibrato. Depois, se eu não me engano, eu toquei uma música do volume 3, onde ali o vibrato já tem que conectar com as notas, porque já tem ligadura. Então, o vibrato, o movimento é o mesmo, né? Quis mostrar isso também. O movimento é o mesmo, mas vai mudar ali, né? O vibrato é como uma ferramenta. Você tem ali o básico do movimento, mas aí você tem vibrato com cordas duplas. Inclusive, eu acho que foi com 5 anos que eu toquei a La Folia, né? A primeira música do Suzuki 6. Então, lá já tem cordas duplas. Lá já tem acorde. Então, já é um vibrato mais aprimorado. E por último, né? 10 anos aí de estudo. Não é 10 anos o vibrato em si. Mas é 10 anos onde, mais ou menos, o aluno vai estar. Que é fazendo o concerto de Max Bru. O concerto de Max Bru, bastante gente perguntou qual o nome dessa música, né? Então, o concerto de Max Bru, concerto pra violino e orquestra, concerto só menor. Então, depois eu comento um pouco mais sobre esse concerto também. O pessoal ficou bastante curioso. Mas ali já tem outras ideias, né? Outros desafios com o vibrato, né? Já é um conceito mais quente, né? Um conceito romântico. Então, um vibrato um pouco mais enérgico, né? Mais constante aí nas notas. Então, essa foi a ideia também do vídeo. Não falar só do vibrato, mas da evolução, né? O que o aluno vai encarar de repertório, de desafios com o vibrato nos repertórios. Ok? Então, vamos lá, senão não acabamos aqui. Mandaram também nesse vídeo de vibrato. Socorro! E aí, bastante engraçado foi que o pessoal começou a comentar. Cadê o povo? Porque não viram nenhum comentário. Então, acho que o vídeo bateu 50 mil visualizações. 50 mil visualizações e nenhum comentário. Então, o pessoal achou estranho. Eu nem impulsionei esse vídeo. Foi tudo no orgânico mesmo. Ele já tinha batido 20 mil. Eu falei assim, olha... E aí, depois, bateu 50 mil. Vieram 500 pessoas, né? Novos inscritos também. O pessoal vendo o vídeo e nenhum comentário. Cadê os comentários, né? Do vibrato também ainda. O comentário aqui. O esforço também conta. Sem dúvida. Esse é o meu aluno ideal. Lógico que, às vezes, o aluno não vai chegar de início. Eu sei disso. Super esforçado. Ou aquela garra de estudar. Eu sempre, no início, não tinha toda essa energia também de estudar. Teve uns momentos de ouro. Que eu estudei cinco, oito, nove horas de estudo por dia. Eu nunca mais cheguei a bater dez horas. Mas já estudei. Não foi um dia no mês, não. Não. Foi assim. Todos os dias. Domingo a domingo. Estudando sete, oito horas todos os dias. Então, mas no início, não. No início não foi assim. Foi um momento ali, né? A partir do terceiro, né? Terceiro pro volume pra frente. Que eu realmente, né? Peguei bastante gosto. Isso, né? Estudei bastante. No início, né? Foi ali, né? Na base, realmente, né? De incentivo, né? Minha mãe, né? Pegando o nosso pé pra estudar, né? E deu certo. Então, eu entendo que no início, às vezes, pode chegar algum aluno, assim, né? Disperse. Que eu não tenho muito interesse em estudar. Mas o meu trabalho é esse. Ficar ali, né? Nesse incentivo com o aluno, né? Participando nos recitais. Passando repertório. Estudos, né? Trabalhando com os pais. Pra esse aluno poder, né? Em algum momento, aí pegar realmente o gosto. Estudar bastante. E evoluir no violino. Então, sim. Esforço é fundamental. Então, quem mandou aqui? O Kauan mandou, né? A Manu mandou. E ainda não aprendi a fazer o vibrato. Faz bastante coisa pra aprender no violino. Não. Falta bastante coisa pra aprender no violino. Tô sem óculos. Meu óculos tá aqui. Porque senão fica ruim pra... Então, falta bastante coisa pra aprender no violino. No meu modo de ensinar. Então, como eu comentei com vocês. Eu ensino o vibrato a partir do Suzuki 2. Tá bom? O sistema do vibrato é bastante, né? O pessoal se empolga bastante. Então, eu ensino a partir do volume 2. O aluno precisa estar com uma forma na mão ali bem legal. As notas já caindo bem assim, né? Na fitinha. Se a afinação não estiver boa. O dedo caindo em qualquer lugar. Vai ser pior ainda. Porque o vibrato nada mais é do que uma desafinação. Você tá desafinando a nota. Lógico, o movimento ali mais, né? É proposital pra dar essa interpretação também. Mas nada mais é do que uma desafinação, um vibrato. Então, se eu tô tocando super desafinado, vai piorar. E também se a mão estiver muito travada, os dedos, né? Então, por isso que lá no Suzuki volume 2 que eu ensino, tá? Muito bom. Eu toco há um ano e faço o de 5. Sou bom? O pessoal fez uma pergunta, né? O Wesley. Que é um outro Wesley. Wesley Games. Mandou isso. Como eu comentei, não quer dizer necessariamente o tempo que o aluno está fazendo vibrato. Mas sim também a evolução no repertório. O de 5 anos, lá eu postei uma música de volume 6. A primeira música do volume 6. Então, não sei, assim, qual o nível de repertório. Qual o nível também, no caso do Wesley, que o Wesley está. Então, o Wesley, pode ser que você olhe ali o vibrato, né? Teixe igual, bem parecido, tá? Mas eu quis dizer também as dificuldades no repertório. Ali a La Folia. Depois você ouve a La Folia. No Metro Suzuki tem uma versão do Suzuki, da La Folia. Mas tem outras versões aí. E aí, você vai ver todas as dificuldades que tem no repertório. Na música também da La Folia. Tem cordas duplas. Tem acordes, né? Tem notas rápidas. Semicolcheia. Que eu falo para os alunos também fazerem vibrato em uma ou outra semicolcheia. Então, são todas as habilidades daquela música, né? Que o aluno vai estar usando e desenvolvendo também o vibrato. O vibrato que vamos desenvolvendo a vida toda. Então, essa foi a ideia. Então, pode ser que você viu realmente o vibrato. Está bem parecido igual. Mas tem outras habilidades. Outras técnicas ali dentro dessa música. Que também vamos utilizar o vibrato, tá? Então, essa é a ideia. Agora, se você está fazendo a La Folia e com o vibrato também. Ótimo. Perfeito. Então, realmente você está nesse nível aí que eu mandei no vídeo. João Batista mandou. Era meu sonho ter um violino. Minha mãe e meu pai vão comprar um. Eu estou muito feliz. Isso aí, Wesley. Wesley, não. João Batista. São muitos comentários aqui. João Batista. João Batista, todo sucesso. Bastante alunos mandaram aqui. Estou começando. Bastante sucesso mesmo. O que a gente puder fazer. O que eu puder fazer para ajudar. Hoje começa a série do Suzuki 1 ao 10. Já tem uma playlist aqui no YouTube. Do Beabá do Violino. Onde ali eu ensino como encaixar o violino. Como segurar no arco. Já passando algumas dicas. Alguns toques para vocês. Então, se o Wesley... Ah, estou com o Wesley na cabeça. Se o João Batista já tem professor. Ótimo sucesso com o seu professor. Se ainda não tem professor. Está procurando professor presencial. Quando quer fazer online. Tem alguns vídeos aqui no canal do YouTube. Hoje começa essa nova série de Suzuki 1 ao 10. Então, pode te ajudar. Você já pode ver quais são as habilidades ali em cada música. Pode ficar um pouco mais antenado. Se precisar de um professor online. Estou aí. Se vier fazer também presencial. Estamos com inscrições também. Então, sucesso aí. Wesley. Também fico feliz. Mais um violinista entrando para o time. Até que isso aqui não faz 10 dias que ele mandou esse comentário. Então, não está tão antigo ainda. Então, vamos lá. O José mandou. Esse de um mês... Esse de um mês eu estava tocando o... Coro de Judas Macabeus. Que é a primeira música onde eu ensino o vibrato. Esse de um mês parece uma trilha sonora do Pica-Pau. Ai, meu Deus. Mandou risada aqui, né? Lembra um pouco, vai. E mandou risada também. Ah, mandou aqui no... Está bem pequeno aqui. Mas mandou assim. Enfim. Esses de 10 anos maravilhosos. 10 anos eu concedo de Marques por Uama. Esse concerto. Depois eu falo mais sobre ele. É, mandei até aqui para o Wesley, né? Sério isso? É, a primeira música do Suzuki, volume 2, para a violina. É a primeira música que ensina o vibrato. Coro de Judas Macabeus. De renda. Eu mandei o nome da música. E mandei aqui para ele. Fiquei curioso agora. Então, o José, né? Me manda essa música aí do Pica-Pau. Que vai lembrar o Coro de Judas Macabeus. Quem for do Suzuki também, né? E tiver a ideia de que música que é essa. Até aí eu fiquei curioso. Eu assisti bastante Pica-Pau quando era criança. Mas não me recordo da melodia. Então, não sei que música que é essa. Outro comentário aqui. Violina maravilhoso. Sou suspeito para falar, realmente. Gabriel. Lindo demais esse sino. Tocou para valer, irmão. Quem não é que era? Ah, o Primeira Essência da Aline Barros. Obrigado, Gabriel. Então, além dos... Agora eu estou mais com os hinos da harpa, tá? Hino evangélico. Estou mais com a série dos hinos da harpa. Quero gravar todos. Então, eu dei uma parada com os louvores, tá? Posso colocar também um outro louvor durante a semana. Mas eu gostaria de terminar todos os hinos da harpa primeiro. Mas... Obrigado. É um projeto que eu tenho. Inclusive, eu tenho dois Instagrams. Do Violino Power. Onde eu posto as coisas das aulas, né? E tem outro Instagram. Jonatas Fernandes Violinista. Lá eu posto louvores. Posso os hinos, tá? Então, quem quiser também, segue a gente lá. Sofia Moreira. Amo violinos. Também. Sofia mandou amei. Muito bom. Parabéns. Obrigado, Sofia. O Sanjay mandou... Dã! Mandou um monte de foguetinho. Foguetinho não. Um monte de foguinho. Foi da música do Hunter x Hunter. Essa música aqui... Eu não assisti a esse desenho. É um anime, né? Se eu não me engano. Foi um amigo que... Gosta bastante. Acho que tem um violinista lá nessa série. Será que é essa série aqui? Eu acho que é. E aí... A música... Uma música bem bonita, inclusive. Depois eu fui pesquisar. Fui tocar a música. É bonita e difícil. Tem um final lá. É meio chatinho. E aí eu gravei um trechinho dessa música. Hunter x Hunter. Se procurar aí, tá escrito Hunter x Hunter. In the Space. É o agitato. E aí eu gravei essa música pra mandar no grupo dos amigos. E aí eu acabei postando também no YouTube. Próximo comentário. Da Manuela. Queria aprender a tocar. Manuela, vem pro time. Envia mensagem lá no Violino Power. Vem aprender violino com a gente. Wender. Oi. Hoje é como uma lição. Foi no vídeo do vibrato. Então, não sei se o Wesley tá ainda ali. O Ender. Está ali ainda no processo de aprender o vibrato. Pelo que eu entendi do comentário. Foi por aí. Muito bom. Queria muito um dia finalmente aprender. Só que é difícil. Olha. Esse é o comentário do... Ixi. Não sei ler esse nome aqui não. Mas foi do... Do vibrato também. Entendeu bastante comentários desse do vibrato. Eu comentei. No início. Pra ser alunos novos. Familiares. Adultos. Ah, mas é difícil. É muito trabalhoso o violino. Eu não vou vender nenhum conto de fadas pra ninguém não. Tá? Então, já falo. Deixa eu beber uma água. O que eu falo pros alunos. Que os primeiros passos ali são trabalhosos. Sim. O violino não é difícil. Ele é trabalhoso. Isso sim. Não adianta querer aprender. Ah, vou aprender violino. Tocando 10 minutos todo dia. Não vai aprender. Ou se não. Esses 10 anos aqui. A música que eu mostrei tocando. Que vocês vão aprender com 10 anos. Praticando. Vai levar assim 50 anos. A música que eu toquei. Que vocês vão demorar 5 anos. Se não tiver ali um tempo. Né? Determinação de estudo. Vocês vão levar 20 anos. Isso falando. Né? De alunos que estão estudando. Né? Bem legal. A minha meta de estudo. Né? Suzuki volume 1. Começar com 30 minutos. Terminar o Suzuki volume 1. Aí com 1 hora de estudo. Volume 2. Chegar ali com umas 2 horas de estudo. Volume 3. Umas 3 horas de estudo. Volume 4 pra frente. 3 horas e meia. 4 horas de estudo. E aí dá pra levar mais ou menos essa quantidade. Até os 10 livros. Essa quantidade de tempo. Né? Então alunos que às vezes entram no início. Ah, eu posso aprender 2 violinos. Desculpa. Posso aprender 2 instrumentos. A pergunta é. Você vai ter tempo, né? Daqui uns 4 anos de estudar 3, 4 horas de um instrumento. Mais 3 horas de outro instrumento. Você vai passar 7 horas do seu dia só aprendendo a tocar 2 instrumentos. Porque isso vai precisar. Pelo menos, né? Na minha parte como professor de violino. Eu vou precisar que o aluno de 4 volume. Né? De 4 volume. Seja estudando mais ou menos isso. Umas 4 horas de violino. São bastante livros de leitura. O repertório é grande. Tem música de revisão. Tem outras atividades ainda que fazemos. Então essa é a grande pergunta. Então no início é trabalhoso. No sentido de se organizar. De acostumar. Tem questão de fortalecimento. Né? Uma postura que só fazemos com o violino. Né? Ficar nesse jeito. Só utilizando isso aqui no violino. Né? Então no início é um pouco trabalhoso sim. Depois que pegou a rotina de estudo. Né? Que se adaptou bem ali com o violino. Aí acaba ficando mais tranquilo. Mas com o tempo, lógico. Precisamos aumentar o tempo de estudo. Então é trabalhoso. Não acho que realmente com o violino é difícil. Aqui no meu estúdio. Qualquer um. Eu dou 100% de garantia. Pra qualquer aluno que chega aqui e vai aprender violino. Não tem nenhum aluno aqui meu que chega e. Ah! Você não vai levar jeito. Esquece o violino. Não. Todos os meus alunos. Alunos de 3 anos. Gente. Restal passado teve alunos de 3 anos. Fez 3 aulas. Já tocou em restal. Então a garantia é 100% que todos os alunos vão estudar. Com o passar do tempo. As músicas vão ficando mais difíceis. Precisa de mais tempo de estudo. Então. Né? Se o aluno tiver disposição a esse tempo. Vai evoluir e tocar violino. Né? Cada vez melhor. Então no início é difícil nessa questão. De adaptação. Mas. É super possível. Qualquer adulto. Já dei aula pra idosos. Tem alunos idosos. Criança de 3 anos. A partir de 3 anos. Já comecei a dar aulas pra alunos de 2 anos e meio. E tocam. Então aí até hoje. Tocando violino. Vamos continuar aqui. Do vibrato. Deus me ajuda a tocar esse instrumento. Deus ajuda mais pra você também estudar. Né? Ficar no sofá. Né? Não é o caso aqui. Eu não conheço. Né? Quem mandou. Mas. Deus ajuda sim. Mas precisa de disciplina. Precisa de estudo. Precisa de dedicação do instrumento. Com certeza você vai aprender violino. E vai tocar muito bem. Tá bom? Vamos continuar. Emanuela. Amei. Obrigado Emanuela. 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 Emanuela.